Uma série da Netflix pra te deixar bem com a vida. N. Se você não for inscrito neste canal, aproveite a oportunidade e se inscreva. Tecle o sininho. Toda quarta-feira eu coloco um vídeo novo no ar. E não falho, eu coloco o mesmo. Se achar legal, dê um like, porque assim ajuda o canal a crescer. Ah, aproveite, acesse nossa página no Facebook. Bom, eu sou como vocês. E eu acho que a maioria curta e assiste uma boa série. Eu gosto muito quando eu pego uma série bacana. Tem algumas séries que passam na Netflix, nesses canais, que elas são meio tensas, meio assim. Eu até gosto, eu gosto de ver o que vai acontecer, etc. Mas de vez em quando, tô precisando dar uma carregada de energia. A gente vê tanta coisa atrapalhada que é preciso, de tempos em tempos, dar uma recarregada no otimismo, na visão positiva. Por isso, assista essa série que eu vou indicar. Se você não assistiu ainda, assista essa série. O nome da série é N com I. Ou, especificamente, N. Três temporadas. Por enquanto, essa série, ela é uma série canadense. E é bacana você ver outros países, que não seja só Estados Unidos, ou França, ou Inglaterra, lançando séries. Tem séries brasileiras boas. Mas essa, em especial, é canadense. E é muito boa. Conta a história de uma menina órfã. O primeiro episódio é longo. Parece um filme longa-metragem. E os demais episódios aí já são o normal. 50 minutos por aí. No primeiro episódio, a gente fica sabendo a história dessa menina. Ela é órfã. Ela vive num orfanato. Ela vai ser adotada. E ela chega na casa das pessoas que a adotaram. E são dois irmãos, já com uma certa idade, que vivem numa fazenda. E, ao chegar, ela vai causar uma revolução na vida de todo mundo. O bonito dessa menina, desse personagem, puxa, a gente precisava encontrar mais gente assim. Quem sabe, se a gente tivesse capacidade, né? A gente podia ser assim. Essa Anne é uma menina que ela, apesar da dificuldade, apesar das agruras da vida, ela olha com olhos de felicidade. Ela procura sempre tirar alguma coisa boa de cada situação. Então, ela está andando num local e fala, mas que árvore linda! Então, a partir de agora, esta vai ser a estrada da árvore linda. Que lago bonito! E ela vai fazendo isso. Ela consegue ver coisas bonitas. E quem está com ela, olha de novo. E começa a perceber detalhes que até então não tinha percebido. A vida tem muitas belezas. Precisamos olhar pra elas. Ou então, ter alguém que venha fazer um destaque pra que a gente olhe pra elas. E Anne é assim. Essa série ganhou o coração de muita gente. Quem assiste acaba ficando fã. Pra terem uma ideia, quando foi informado que a série tinha encerrado a carreira na terceira edição, em uma semana, mais de 400 mil assinaturas, surgiu um abaixo-assinado, que já está avançando, pedindo que façam a quarta temporada. Porque eles querem ver... A gente quer ver mais dessa menina, quer ver mais das suas lições. E o filme vai mostrar a vida dela numa família que não é rica, estudando numa escolinha. Isso no começo do século XX. As crianças ficam todas na mesma sala, independente. Tem criança que está em anos mais avançados, criança que está começando, todo mundo junto convivendo, o professor ensinando a todos, tentando ajudá-los. E, ao longo dos episódios, a gente vai vendo a questão dos valores humanos sendo discutidos. E aí, ao longo do filme, nos episódios, Alguns temas são tratados com uma poesia, com uma suavidade e com uma adequação. Então, vai-se falar de feminismo, dos direitos das mulheres, vai-se falar de homofobia, vai-se falar de igualdade de gêneros. Muito bonito. Muito bonito. Faz a gente pensar. Anima o coração. Vale a pena, pessoal. N com E. Apesar das dificuldades, Anne nos ensina que precisamos olhar para a vida procurando se maravilhar com a beleza oculta que só consegue ser vista se a gente tiver uma visão positiva que permita as grandes descobertas. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto